E aí galera que me acompanha sobre o E-Cut. Eu vou mostrar hoje uma ferramenta que é bem interessante para o pessoal da letra caixa. O pessoal vive me pedindo isso e por enquanto não tem como fazer isso automático, que é fazer aquele zig-zag que virou moda, todo mundo faz, que é para facilitar quando está fazendo a dobra aqui da letra S, do B, da letra O. Então eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso usando uma ferramenta do E-Cut. Primeiramente a gente vai pegar e planificar ela. Vou deixar aqui padrão, arrumar experimental, profundidade 100, tudo certo aqui e vou dar um aplicar. Então tá, temos a letra S aqui, que essa região aqui e essa aqui vão ser as minhas áreas de interesse, que eu vou querer fazer aquele zig-zag, né? E aqui na letra B também. A minha letra B começou aqui, né? Então eu tenho que pegar e fazer o zig-zag aqui e aqui. E a letra O, bem dizer, toda ela zig-zag. E na letra B pequenininha, tá a mesma coisa, eu tenho que fazer nessa parte aqui. Eu vou mostrar como é que faz, por exemplo, na letra S. E o processo vai ser igual para todas elas. Damos OK. Beleza. Vamos começar... Vamos dando CTRL Z, porque eu movi e o interno não foi. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber qual que é a distância disso aqui, ó. Vamos pegar aqui um retângulo, pode ser. Então a gente tem 1188... Não, não é 1188, pegou um pouquinho para o lado. Vamos de novo. Nó. Isso. 1185,56. Beleza. E a largura de 100. Aqui que tá o pulo do gato, que o pessoal gosta de falar, né? Como entrou na moda esse tal do pulo do gato. Então tá, vamos ver o pulo do gato. Enquanto não tem a forma automática, né? Mas eu acho que deve sair em algum momento. A gente vai usar essa função aqui, ó. E-Cut Criar Linhas. Aqui também, ó. Criar Linhas. Entra nela. A gente vai usar esse modelo aqui, ó. Modelo Cobra. Ó, que é o Zig Zag. Largura. Essa seria a minha profundidade aqui. Eu vou deixar 100. Aqui eu vou deixar a altura, que seria do Zig Zag. Vamos supor que eu vou usar uma fresa de 6 milímetros, né? Então eu vou deixar uma distância de 12, daí eu ainda vou ter uma distância entre elas, entre cada fresada, de 6 milímetros. E aqui eu vou dar a minha medida, ó. 1185. E daí ele vai calcular, com base nesse valor da altura, né? O número de Zig Zag que vai dar. No caso ele vai me dar 98. Ok. Olha o que, ó. Olha só o que ele criou, ó. Meu Zig Zag. Agora eu vou pegar e vou rodar ele 90 graus. E vou posicionar aqui. Bem, como ele deu uma medida quebrada, ele não ficou exatamente na posição. Ah, o que vocês podem fazer é só dar uma puxadinha pro lado, né? Ele vai dar uma esticada, então não vai ficar bem a medida certinha de 12 que eu botei. Ele vai dar um pouquinho mais, mas eu acho que isso é indiferente. Aqui eu não sei quanto que deu, mas vamos conferir aqui, ó. Vamos ver. Deu 1189. Vamos, tá? 1189. Vamos lá. 1189. Ok. Tá aqui ele. Manda rodar 90 de novo. E vamos pegar aqui e jogar aqui. Pô, não é automático, mas já tá bem mais fácil, né, gurizada? O que vocês acharam disso aí? Eu acho que vale um joinha e uma inscrição no canal aí. E quem não comprou o E-Cut, compra aqui. É uma mão na roda, que nem o pessoal diz. Então, bem dizer, eu tenho o meu zigue-zague. Claro, isso aqui é um exemplo que eu tô dando. Daqui a pouco vocês querem modificar, não querem botar bem 100 milímetros, porque aqui a fresa vai passar um pouco mais. Daqui a pouco tu vai querer ter uma outra peça aqui do lado. Mas eu acho que não vai ter problema, porque tu vai ter a usinagem aqui, né, do contorno e vai vir aqui. É, não tem problema. Pode ser aqui sim mesmo. E daí, aqui eu botei 12 milímetros, né? Vocês podem pegar e botar uma distância maior, por exemplo. Ah, não, não é 12, Tobias. Tobias, tu não sabe fazer letra caixa. Realmente, eu não sei fazer letra caixa. Mas a medida boa é uns 25. Beleza, ó, ele recalculou, ó, pra 47. Ok. Tá ali o zigue-zague, ó. Vamos, 90. E daí tu pode pegar... Vou apagar esse aqui agora e vou botar esse aqui no lugar. Ó, daqui a pouco eu quero passar pra cá. Dá na mesma, ó. Ele não vai fechar, né, porque é um múltiplo, né? Então tu vai dar uma ajustadinha. Então agora ele não tá com 25. Ele tá um pouquinho mais que 25. Vamos ver quanto que ele ficou. Ficou com 25.3. Ó, mínima coisa. Mas dá pra fazer esse ajustezinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa super dica de hoje? Letra caixa com zigue-zague. Top, né? Então, pessoal, então o último recado. É assim, ó. Pra quem olha os vídeos, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Compartilha com o pessoal aí. Deixa curtir. Porque, assim, ó, nesse canal vocês estão vendo, né? Que tem bastante conteúdo e cada vez vai ter mais sobre o E-Cut. E ainda mais uma função como essa, assim, que quase ninguém explica, né? Como é que faz isso, né? Eu tô mostrando aqui, né? Pelo menos no E-Cut, né? Então, conto com a ajuda de vocês aí pra pegar e divulgar o trabalho que eu tenho feito, né? E ajudando o pessoal da comunicação visual ao longo desse tempo. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado.